O que é o passarinho, porque eu tenho um problema de depressão, eu crio para ouvir os cantos deles. Se eu ouvir os cantos dele, eu dou surto, eu dou crise, eu escuto, todo dia eu cuido dele, boto para fora, eu acordo seis horas da manhã, cinco e meia, e boto eles para cantar de manhã, no quintal de casa. Só isso que eu crio, eu não faço tráfico, nada, só ouvir os cantos dele. Como é de costume, a gente procura sempre estar visitando as vítimas. E hoje, logo pela manhã, assim que assumir o serviço, eu e o sargento Rodrigo, eu já falei, sargento, vamos dar um patrulhamento lá nas imediações do menor, o menor está solto e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Se possível, a gente chamar a vítima lá e verificar como é que está a situação, se está tudo tranquilo. Porém, ao a gente chegar próximo à residência, já foi possível identificar em cima do muro um alçapão aberto. E aí já comecei, já desliguei a viatura e já comecei a ouvir barulhos de pássaros. Já chamamos na residência, fomos atendidos pela vítima do menor, que foi o senhor Paulo, e já indagamos a ele sobre os pássaros, sobre o alçapão. Ele já franqueou a nossa entrada e falou que tinha conhecimento que era ilegal manter aqueles animais silvestres sem licença. Então, fizemos a contagem ali, o total de oito pássaros, né? Dois alçapões. E o conduzimos aqui para o Siops. Mas o senhor que capturou esses pássaros? Não, eu consegui mesmo, me deram ele para me criar. Deram para o senhor? Deram para me criar. Mas não falaram para o senhor que tem que ter uma autorização, que tem que ter... Mas não tinha condição financeira para me resistir aos passarinhos. Tinha que falar para o Ibama, para botar a anilha nos pés dele e ter a documentação dele, para anilhar eles. O senhor não sabia disso, ou sabia? Eu sabia, mas não tinha condição de fazer isso. E aí, como é que fica a situação do senhor? Os pássaros vão ser apreendidos. E aí, como é que vai ficar o senhor? O senhor disse que tem problemas, que o senhor tem crise. Como o senhor vai fazer? Não sei minha situação, não. O autor será autuado, né? Porque ele não possui autorização dos órgãos competentes para manter e nem criar esses animais que são silvestres. Em seguida, assinará um termo circunstanciado de ocorrência e, posteriormente, será liberado.